Enfim, e hoje é um dia desses também, que eu dei com crise alérgica, mas ao longo do dia vai passando e eu não tenho antialérgico. Agora que daqui tá lá, pra amassar, que eu vou melhorar. Ali é raso, menino, dá não. Vai tacar os pés no chão. Não sei se quando eu chegar em casa ainda vou ter coragem de fazer alguma coisa, pretendia, pretendo na verdade, mas... E aí, meu povo, vou começar mais um vlog pra vocês. E, gente, hoje nós vamos sair, aqui a minha família, né, e tal, a gente vai sair. E aí eu decidi gravar pra vocês, que vai ser um dia super legal. Vai ser um dia muito legal, a gente vai pra um lugar, tipo, um sessão barraca de praia, só que não é na praia, é numa lagoa e tal. E a gente foi pra lá pra aproveitar, né, um pouco. Eu já tô pronta, ó. Só que ainda tô com essa cara de sono, na verdade já vai dar quase, já tá quase perto de 10 horas da manhã. Mas ainda tô com cara de sono. A Maria já tá aqui... Assistindo. Meus pais tão se ajeitando. E eu vou tomar café. E depois é só esperar. Aí eu vou filmar tudo lá, o caminho. A gente passa por uns locais bem bonitos pra chegar lá. É, vou filmar lá também pra vocês verem tudo. Aí, enfim, tudo. Não vai ser um vlog como o primeiro que eu fiz, que eu fiz um milhão de coisas, né, que eu não parei. Mas vai ser num lugar só, porque vai ser aqui em casa e lá. Porque depois de lá eu vim pra casa de novo. Mas vocês vão ver como vai ser legal. Gente, mais uma pausa pra esse café da manhã. Isso aqui é o molhinho de salsicha que a gente jantou ontem, mas tá tão delicioso. Comer com pãozinho carioca, cafezinho com leite. E é isso aí, né? Isso aqui já fortifica a pessoa pro dia todinho. Gente, eu não sei se vocês perceberam, ó. Não sei se vocês perceberam que eu tô com a voz meio assim como se eu tivesse doente. Nossa, velho. Que eu tô com a voz como se eu tivesse doente, sabe? E tô com uma pigarrinha na garganta. Mas é porque eu tenho rinite. E aí eu acordo quase todo santo dia tendo crise alérgica. Assim, espirrando. Às vezes com a garganta coçando. Nariz coçando, olho coçando. Enfim. E hoje é um dia desses também. Acordei com crise alérgica. Mas ao longo do dia vai passando. Eu não tenho antialérgico pra tomar. Mas ao longo do dia vai passando. Vai dando certo. O meu nariz também tá entupido. Esse tá entupido e esse tá escorrendo. É assim. É a vida do riniteiro. É desse jeito. Agora eu volto comer aqui meu pãozinho. Depois a gente já vai. Olha que engraçado. A Luna, né? Ela já tinha saído uma vez pra praia com os meus pais. Três mesmo? Foi todas ou foi três? Não sei. Não lembro. Aí quando foi agora. A minha mãe abriu a porta do carro. E ela já entrou e sentou. Só que ela não vai. Infelizmente. Mas ela achou que ia. Aí já entrou e sentou aqui. É, deixei. A gente deu uma paradinha aqui. Só pra esperar aqui. Nossa, eu não sei se querem virar. Eu tô com a crisalagem pra mim. Ah, mas o meu nariz tá. Só mudando. Ai, ai. Fazer o que, né? Já tô aqui. Deu agora pra fazer o meu gênio. Porque, claro, é mais difícil. Vai escorrer no nariz. Agora que daqui tá lá. Pra massar, tem uma melhorada. Agora sim, foi na viagem. Eu tô com esse negócio aqui no pescoço. Eu tô com esse negócio no pescoço. Porque eu tava usando como máscara. Porque só do que sabe onde que eu sou. Tem minha máscara aqui no carro. E a gente tá achando que... Daqui, ó. E eu citei em cima. É, a gente acabou de receber a notícia aqui, né? Que o Brasil tá cagando. Que se Deus quiser, vai ganhar um ouro, né? Faz hora da bola, Brasil. Faz hora. Bom espaço. Fazer o que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. As mesas aí, é em frente à água, né? Aí eu não vou mostrar o pessoal. Mas é muito legal, que depois eu vou dar uma voltinha aqui pra filmar tudo bem direitinho. É bem lindo. Olha como é aqui, ó. Não vou filmar muito porque tem muitas pessoas, né? Não vou... Mas, gente, olha essa água, que delícia. Aí tem umas redes aqui, tem outras mais ali pra direita, pra esquerda também. Aí tem um negocinho ali pra andar. Esse negócio a gente pedala quase no seu lugar. Tem um balançador ali na frente. É muito bom, gente. É ótimo porque é só família aqui, sabe? Não tem aquela... Aquele furdunço. Aquele... Aquela bagunça do povo que vem só pra beber. Os carros de som bem alto. Pois é, não tem. Pode até ter, mas só lá pra mais tarde mesmo. Na outra vez que a gente veio, teve, mas... Era um som bem lá longe, então nem incomodou muito. Bem calmo. Olha, gente. Meu pai é igual aqueles... Aqueles caras no YouTube. Se liga que constrói, tipo, umas casas com piscinas, assim, do nada, no meio da floresta. Aí ele fez um... Um buraquinho pra ele sentar. Olha. Ó, tem os canoa, caiaque, você acabou de ver isso aí? Ihá! Olha os amareis de quem tá gostando. Tô gostando. A gente tá no relâmpago Martinhos. Pra malhar os pés, né? Vê isso aqui? E essa direção aqui não é hidráulica. Ah, yeee! Já é o pai! Pra que negócio chama o pai? O pé é da água. Olha. Eu vou girar pra cá, né? Só calma, eu vou girar. Gente, aqui tem um escorregador. Só que aqui não vale muita pena não, porque a pessoa paga pra escorregar uma vez e pronto. Mas deve ser muito massa. Ih! Vamos pra casa! Carona! Pronto, agora eu vou ali mais na frente, ó. Mostrar como é que é lá. Eu acho que lá tem só uma tirolesa. E um escorregador. Lá tem escorregador também, pai? Daquele? Tem, não tem nenhum. Não, uau. É um uau. Já tem até umas fotos aqui. No meu Instagram, que eu já tirei aqui. Tipo um corredorzinho que tem ali de tronco, sei lá o que. Parece caminhadinho bem curtinho, ó. Ai! Areiazinha dura. Vai que o meu cacho tem chinelo, ó. Areia dura. Xé, bem, pai. Mas aqui deve dar, tá meio frio já, aí, ó. Olha aí, ó. Olha lá, tô vendo. Voado. Olha aí a galera descendo na tirolesa. Porque daqui não dá pra ver muito. A continuaçãozinha do lado aqui, ó. É um local onde o pessoal fez o do Luminense. É. Ali é aquela lá, onde ele tomava banho, bebia água. É. Sério, pai? Aí ali nas árvores eles dormiam, ó. Faziam a comida. Ele queria fazer o nome do Luminense. Ali foi uma referência. Aquela árvore, ele foi aquele coqueira ali com uma referência que eles tinham em relação ao local que ele ia fazer o... O... A apresentação lá do André Marques. Eu tava aqui por aqui, sabe, na época. Parece que eu... Tá com isso aí. Ah, não. Tá com isso aí. Olha aí. Tô gravando. Não, gente. Esse pique correndo aqui nessa área não dá pra mim, não. Só pro meu pai, que ainda é atleta. Vai. Vai cair. Olha ali. Gente, olha que lindo ali, ó. As montanhas que tem ali. Marei morto já. Olha. Mas, ó, a vista é bonita. Vale a pena. É só até subir aqui, ó. Difícil. Depois é reto. Aí, aqui pra descer... Ela tá roxada. Ah, Caetú não tá, né? Tô na copilhinha, ó. E aqui continua, viu? O lago, ó, o rio, sei lá o que é. A gente não é grande, ó. Olha a ponte ali, ó. Tá vendo? Aqui o pessoal descendo, atirou o lenço. Olha aí, olha aí. Nem deu pra ver direito. Olha lá. Ai, meu Deus, bate no negócio aqui que eu não vi. Eu jurando que tava vendo uma pessoa descendo, sendo que na verdade é o negócio aí voltando. O lindo é que é a vista. Outro sal. Outro sal. Outro sal. O que foi, então? Tô morta. Pra chegar aqui é guerra, viu? Eu desci lá embaixo, ó, pra tirar uma... Pra tirar uma foto. Agora vamos voltar. Foi só a Veneza. Eu tirei o lesionou. Eu já andei no carro em casa com a Maricuada. Foi 10 reais, 10 minutos. 10 reais? 10 reais? 10 minutos. 10 minutos mais longa. 10 minutos? 10 minutos assim. Não era 20 não? Não, eu perguntei. É quanto? Ele falou 10 reais, 10 minutos. 10 minutos. O 10 minutos mais longa da minha. Eu moro, eu quero. Eu rodei, 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 rodei. O tempo que acaba de estar apinhado, eu já estou para ele avisar que eu vou dar algumas paradas antes do tempo. Já são, acho que 4 horas, não sei. Vai dar 4 horas. A gente vai embora agora. Aí é o horário que fecha... Meu Deus, eu sou muito desastrada. É o horário que fecha aqui, ó. Não tem mais nenhuma mesa, o pessoal desmonta tudo. E aí agora a gente vai embora. Partiu casa. Não sei se quando eu chegar em casa eu ainda vou ter coragem de fazer alguma coisa. Pretendia, pretendo, na verdade. Mas só Deus é quem sabe no futuro. Nós já chegamos em casa. Estou aqui com o Teodoro, com o colo. E a verdade é que eu gostaria muito de ter filmado um pouco da volta também. Eu vi que a gente passou... Que teve um pôr do sol bem bonito. Só que eu estava... Dormindo. Eu dormi no carro, então não filmei nada. Mas... Já estamos em casa. Agora eu estou só criando coragem para ver o que eu vou fazer agora. Porque vai ser o próximo passo. E aí qualquer coisa eu mostro também. É o jeito dele, ó. Ele fica indo lá para trás do meu pescoço. Gente, voltei. Estou até um pouco... Cansada. Agora a gente está aqui no quarto. Pedimos sushi para nós juntar. A mãe está aqui só o caco. E olha quem veio. Olha quem chegou. Estava triste, achando que não ia participar do vlog. Mas, meu amor... Mal sabia ela que Deus já tinha planos preparados. Olha aqui. A Kelvinha! Para quem não sabe, a Kelvinha é a minha melhor amiga. Minha irmã. Filha adotiva da minha mãe e do meu pai. Ela não pôde ir com a gente ontem, né? Ou, quer dizer, hoje para o... Lá para a Águas Cristalinas, que era o nome do lugar, né? Mas, ela conseguiu vir agora à noite. E aí, agora nós estamos aqui. Esperando. Nossa jantinha chegou! Olha! Sushi. Tem maquizinho hot. E várias peças de sushi. Trinta peças para nós. Mas eu estou achando assim que trinta vai usar em pouco. Porque fica dez para cada, né? E aí, eu já vou encerrar esse vídeo aqui agora. Porque eu vou almoçar e ficar... Ou, almoço. Eu estou morta mesmo, né? Eu vou jantar aqui, né? E depois ficar de boa. Sem precisar ficar filmando. Assiste um filmezinho. E é isso. O povo daqui de casa é maluco. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo mostrando o meu dia de hoje. Foi um dia bem legal, né? Nem foi aqui em casa. Foi me divertindo, né? Que eu vinha. Não esqueçam de curtir o vídeo. De comentar. Digam aí, sei lá, alguma parte do vídeo que vocês mais gostaram. Se inscrevam no canal também, se vocês ainda não são inscritos. E compartilhem esse vídeo aí para os amigos de vocês verem também. Vocês sabem que tem algum amigo que gosta de vlog, de ver o dia do povo, a vida dos outros. Vocês mandam. Certo? E... Um beijão. E até o próximo vídeo.